Nesse vídeo você verá Horizon Burnham Shores, uma história depois dos acontecimentos de Horizon Forbidden West. Espero que curtam. Então foi aqui que a Tilda tentou fisgá-la. Qual foi a proposta dela? Que juntas vocês poderiam salvar o planeta, tal como sua preciosa mãe genética sempre quis? Creio que os antigos chamavam isso de gato por lebre. Atrair com a promessa de um mundo novo e vibrante, quando na verdade, ele está condenado a ser partido por nêmesis e exaurido de vida. Se está tentando me colocar contra a Tilda, não vai funcionar. E se realmente não acreditasse no futuro, você não estaria aqui. Talvez eu só esteja esperando para ver se mais uma vez fará o impossível. A propósito, meus preparativos para o nêmesis revelaram um problema. Investiguei os restos da base Zinit em busca de dados que nos ajudem. Ao fazer isso, descobri que 13 de nossos amigos viajantes do espaço desceram da Odisseia para a Terra. Mas só achamos 12 corpos ao todo, incluindo a verbena no laboratório. Seu raciocínio é excelente como sempre, mas sim, parece que um escapou. Seu nome é Walter Londra. No século XXI, ele era um magnata aeroespacial, mas também uma celebridade. Tenho certeza de que não preciso dizer que ele é perigoso demais para estar à solta. Precisa encontrá-lo e lidar com ele. Você disse que Walter Londra era uma celebridade? O que isso quer dizer? Ele enriqueceu no ramo aeroespacial, mas investiu muito na produção de entretenimento holográfico. Sua esposa era uma atriz famosa. Os dois apareciam muito em tabloides e outras mídias. Tabloides? Um tipo de veículo de notícias que seguia a vida pessoal de celebridades, permitindo que legiões de fãs sonhassem com a vida dos ricos e famosos. Oh. Eca? O Londra ficou tão rico vendendo espaçonaves? Não exatamente. Ele criou naves e drones mineradores de metais raros em asteroides próximos da Terra, ganhando grandes riquezas. Tô começando a entender sua preocupação. De fato. Graças a nós, ele não tem mais acesso à Odisseia ou à base dos Zinitz. Mas ele deve conhecer amplamente tecnologias poderosas do velho mundo. Ou seja, ele representa uma ameaça e uma oportunidade. Você acha que ele pode saber de algo útil contra o Nemesis? É possível, sim. Você disse que iria vasculhar a base dos Zinitz. Achou alguma coisa que possa ajudar a combater o Nemesis? Nossa melhor opção é desenterrar tecnologias poderosas dos Zinitz, do passado antigo ou de ambos. Com esse conhecimento, talvez possamos construir uma arma para ferir Nemesis, de uma forma que ele ainda não possa prever. Um ataque surpresa? Gostei. Não crie esperanças. Encontrei pistas, mas nada concreto. Será uma longa busca a receio. Pra onde será que o Londra foi? A costa mais ao sul. Uma área devastada por mudanças tectônicas e atividade vulcânica. Os poucos Tenekthi que se aventuraram lá chamam de Litoral Ardente. Mas há mil anos se chamava Los Angeles. Polo de tecnologia e entretenimento. A empresa de mineração espacial do Londra, Heaven, era sediada lá. Logicamente, ele voltaria a um local familiar. Vou mandar as coordenadas. Pronta. Para rastrear o nosso Zinitz desgarrado? Ok. Vou pro Litoral Ardente. Tenha cuidado, Eloy. Suspeito que o Londra seja ainda mais traiçoeiro e engenhoso que os outros Zinitz. Oh, Silence. Se eu não o conhecesse, diria que se preocupa mesmo com o meu bem-estar. Eloy? Espero que não esteja enfrentando uma máquina gigante ou alguma coisa do tipo. Oi, Beta. Na verdade, eu tô indo pro Litoral Ardente. Sim. Gaia e eu soubemos da missão com o Silence. Se cuida, ok? Estaremos aqui, se precisar. Tá certo. Valeu. É aqui. A base do Londra deve estar por perto. Ok, não tô gostando disso. Que merda! Não! 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 Impressão minha, você tava voando. É... não foi o pouso ideal. Droga! Mais máquinas! Pra trás. Eu cuido disso. Espera, eu posso ajudar. Vamos ver o que sabe. Tá vendo os cristais brilhantes? Um acerto e eles explodem. Tá bom, deixa comigo. Uma cerveja pra alguém. Vamos destruir metal! 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 É o último! Vamos ver quem leva! Vira bem no cilindro que eu coloquei. Você sabe se virar muito bem. Eu me chamo Seika. Eloy, eu diria o mesmo de você. Você tem um foco. Você é Quen, mas é diferente dos videntes que encontrei. Como é que sabe disso? Você deve ter muitas perguntas, mas antes... Só uma por enquanto. Eu a vi antes de você cair, voando em um heliodo. Você não parecia saber sobre aquela torre, o que significa que é nova. O que a trouxe até aqui? Eu estou procurando uma pessoa. Tem uma ruína, na colina nordeste daqui. Eu estava indo para lá. A ruína na colina. Seria o Alto Estelar. Você conhece? Tem outro jeito de chegar lá? Talvez. Mas primeiro vamos ter que dar um jeito naquela torre. Acho que podemos nos ajudar, Eloy. A torre não fica longe de onde o meu povo acampou. Posso mostrar o caminho? Espera. Você disse que podemos nos ajudar, mas... O que está fazendo aqui? Digamos que... Eu também preciso me livrar daquela torre. Vamos lá. Por aqui. Me segue. Temos que usar o meu esquife para chegar no assentamento. O que você estava fazendo por aqui? O leme do esquife está meio ruim. Eu estou procurando umas peças para arrumar. E às vezes... A gente só precisa caçar sozinha. Aí está ela. Só preciso conectar esse componente que eu peguei. Aguenta firme. Eu nunca vi um barco como esse. Eu e um maníaco por equipamentos do assentamento que montamos. Funciona bem. Agora sim. Esquife consertado. Vá em frente. Ah, não. Mais uma. Como eu disse, não tem como chegar até o Alto Estelar enquanto a torre estiver lá. Ok. Zarpando. É. Melhor do que remar. Os ancestrais sabem que eu gastei um bom tempo em melhorias. Há quanto tempo o seu povo está aqui? Meses. Um ano, talvez. Nos deparamos com uma tempestade no grande oceano. Perdemos metade da frota e o nosso tempo. Foi um milagre a gente chegar nessa costa. Estamos presos aqui desde então. Entendi. Ah, lamenta saber disso. Quantos de vocês restaram? Não tantos quanto deveria ter. Tivemos outros problemas desde o naufrágio. E alguns dos que restam não ajudam muito. Parece que você não está muito feliz por voltar. Trazer uma forasteira comigo vai complicar as coisas pra dizer o mínimo. Vai dar tudo certo. É só fazer o que eu digo e deixar de conhecer a ruína. Se você diz. Ali à sua esquerda. Ruína da frota. Que belo nome. Nosso mural não andava bem quando ancoramos. Eu não sei de mais nada. Eu estou liberada? Não. Você deverá ficar aqui até a traidora voltar. Você! Lá vamos nós. Perdão. Um ato de traição leva ao outro, pelo que eu estou vendo. Você roubou o foco de um vidente. E também trouxe uma bárbara para o nosso meio. Os bons e velhos quenem. Prendam as duas e removam os focos imediatamente. Nos prender? Esta é uma questão para o almirante. Não um oficial da observância. Como queira. É verdade. Passei que eu roubou o foco. Quem é essa bárbara? Ela já era. O clima parece meio tenso por aqui. Já tivemos dias melhores. Almirante Garret. É como lhe disse, senhor. A prova agora está à sua frente. Uma soldado atreviu-se a usar o foco de um vidente. O olho que revela o legado. Mas Seika não parou por aí. Ela trouxe uma bárbara para cá. Uma violação direta de confidencialidade, cláusula 3A. O protocolo declara que... Eu posso ser a última chance de encontrar os desaparecidos, senhor. O foco do vidente Vaime mostrou seus últimos momentos. Ele achou uma pista. A ruína no Alto Estelar. Tem indícios de que nosso povo esteve lá. A base do Londra. Agora não temos meios de salvo conduto. Não na situação atual. Mas talvez ela tenha uma solução. Lembre-se da lei, senhor. Focos são apenas para videntes. Ninguém mais. As ações de Seika são de fato preocupantes. E haverá um ajuste de contas. Mas encontrar a tripulação perdida é a prioridade. Se Seika... Tem uma chance de trazê-los de volta. Nossa rota é clara. Até a observância deve reconhecer isso. Eu permito. Seika e a forasteira estão livres para seguir essa pista. Mas, senhor... Eu... Forasteira. Gostaria de conversar quando tiver um momento. Desgraçado, senhor. Tudo bem? Eu não devia ter dito isso. É só que... Minha irmã também desapareceu. Além disso, ela é a última navegadora. Nosso único meio de voltar para casa. Preciso encontrá-la. Mesmo que tenha que usar uma relíquia proibida. Enquanto isso, o Reng e os outros agem como se eu fosse o problema. Quando, na verdade, eu sou a única procurando a solução. Olha, eu... Eu entendo. Melhor do que imagina, mas... Por hora, a gente precisa manter a calma. Eu estou calma! Calma! Tem razão, é claro. Me irritar não vai ajudar em nada. Ok. Temos que chegar no lugar que vocês chamam de Alto Estelar. Mas aquela torre... Parece atacar tudo que se aproxima dela pelo céu. Pela água também. Ela atira em qualquer embarcação ao alcance. Ah, legal. Bom... Parece que você já tem um plano em mente e sabe como agir. Talvez. Se nos ajudarmos, talvez haja uma maneira. Você é uma boa guerreira, com certeza. Mas, além disso, eu não sei nada sobre você. Não há muito o que dizer. Eu não tenho nada de especial, exceto uma irmã que é bem famosa entre o meu povo. Você não me parece tão comum. Eu era apenas uma suboficial antes de encalharmos. Porém, perdemos a maioria dos aspirantes e tenentes na tempestade e no naufrágio. E muitos ainda continuam desaparecidos. Então, eu venho tentando me esforçar e ajudar o almirante. Você foi muito corajosa por usar o foco. Acho que ele precisa de mais gente como você. Diga isso ao Rain e seus aduladores. Então, sua irmã é navegadora. Tá mais pra A navegadora. A única Quinn capaz de navegar pelas estrelas sem instrumentos. Ela lê o céu como um pergaminho. Conhece cada constelação pela posição, não importa o quanto girem lá em cima. Ou seja, ela tem sido a favorita do império desde o primeiro teste. Um dos ativos mais preciosos da frota. E agora ela sumiu. E eles simplesmente sumiram? Depois que chegamos em terra, Do jeito difícil, O almirante enviou batedores em expedições Com os poucos barcos que sobraram. Nenhum deles retornou. Eu não sei o que houve com todos eles, Mas tenho certeza de que tem a ver com aquela torre. E o Alto Estelar. Tenho que concordar. O que mais você pode me dizer sobre a torre? Surgiu do nada um dia, algumas semanas, Depois que os batedores desapareceram. E ela atira em qualquer coisa no céu ou no mar. Máquinas, barcos. Você? Ai, nem me lembra. Eu tentei me aproximar, Mas ela tá numa ruína alta, Com máquinas ao redor. Pelo lado positivo, o alcance é limitado. Eu andei testando com o meu esquife, Colocando boias pra marcar o raio. Não sei se isso é sagaz ou imprudente. Os dois, talvez. Eu admito que alguns disparos passaram bem perto. O que você encontrou com o foco daquele vidente? Quando os barcos enviados pelo almirante não voltaram, Ele enviou o último barco pra descobrir o que houve com eles. O vidente Vai estava a bordo. Conseguiram chegar até o Alto Estelar. Desembarcaram e acharam algumas coisas num acampamento. Parecia que parte do nosso pessoal tinha entrado numa ruína. E aí avistaram uma máquina. Diferente de tudo que já vimos. Prateada e dourada. Movia-se feito uma aranha. Assustados, voltaram correndo pro barco. Tiveram sorte de escapar. Eu já enfrentei essas máquinas. Bom, a sorte acabou rápido. Na manhã que tentaram voltar, A torre surgiu. E mandou todos eles pro fundo do mar. As ondas trouxeram o corpo do Vai aqui logo depois. Uma amiga minha o encontrou e me avisou. A mesma amiga que me entregou pro Reng por ter pego o foco. Mas o que mais eu poderia ter feito? Eu teria feito a mesma coisa. Acredite. Acha que podemos evitar aquela torre de algum jeito? Se quisermos chegar ao Alto Estelar, nós temos que tentar. Eu consegui me aproximar da torre a pé, Mas não perto o suficiente pra atirar nela nem nada parecido. Mas com a ajuda certa, Mostra o caminho e vamos tentar. Acho melhor se reabastecer primeiro. Pode usar o meu esquife se quiser caçar recursos. Só fique ao sul do assentamento. A torre não ataca aquele lado. Eu coloquei umas boias pra marcar o raio. O que você vai fazer? Eu vou esparecer. Tem uma ponte que leva até as ruínas em que a torre tá montada. Vou esperar você do outro lado. Espera. Tem mais uma coisa. Os Quen daqui, tudo isso... Eram parte de uma expedição maior, né? Indo pra São Francisco. É por isso que sabe sobre nós. Você encontrou os outros, não foi? Eles estão vivos? Na maioria, sim. Vocês podem retomar o contato, mas... Antes temos que achar os que sumiram. Certo? Estão vivos. Que ótima notícia. Mas sim, é melhor esperar. Se contarmos agora, só vai servir de distração. Pelo bem dos desaparecidos, Precisamos nos concentrar neles. Tá bom, então. A gente se vê do outro lado da ponte. Seria bom reabastecer antes de encontrar a Seika. Ou posso dar uma explorada com o esquife dela. Então... Uma Bárbara vem para cá com a Seika. As duas prometem achar as pessoas desaparecidas. Dada a nossa situação, não tenho escolha se não concordar. Mas não gosto de confiar nosso futuro a uma forasteira. Quem é você? De onde você veio? Meu nome é Eloy. Já a minha história... O que importa se posso ajudar? Imagino que dependa do preço. A Seika está na mira da observância. E ao deixá-la perambular por aí com uma forasteira, talvez eu tenha dado corda o suficiente para ela se enforcar. A meu ver, ela se vira muito bem, mas... Vou fazer o que estiver ao meu alcance para protegê-la. Muito bem. Para isso, você precisa saber de alguma coisa? Vou ajudar a Seika a trazer seu povo de volta. Isso se estiverem vivos. Proteja-a se puder. Ok, talvez seja a hora de encontrar a Seika e ir para a torre. Eloy, vem aqui. Oi, estou aqui. Como a gente chega na torre? Essas trilhas vamos levar até lá. Escolhe uma delas. Tá, vamos lá. Então, você sabe muito sobre o meu povo. Mas eu não sei quase nada sobre você. Tipo, quem você está procurando no Alto Estelar? Ah, é... um... fugitivo. É sério? Só vai me contar isso? É melhor a gente focar em chegar na torre. Tão misteriosa. Estamos perto da torre. Da última vez que estive lá, não fui muito longe. Vamos para a gente. Um asa marinho. Outro dia, eu vi a torre derrubar uma revoada inteira. Os pobrezinhos caíram no ar ao sul da ruína da Fata. Nunca vi uma dessas. É preciso desativar a torre. Não escravi isso. Parece até um ovo. Ah, ele chocou uma máquina! Parece um heliodo, mas a crista dele é diferente. Antes da torre ser erguida, sempre víamos alguns deles sobrevoando o litoral. Mais daqueles ovos. Isso com certeza não estava aqui antes. Não! 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 Estou com a sensação de que nós vamos conhecer o responsável por eles. Vamos nos aproximar. Com cuidado. Alerta grandalhão horroroso! Precisamos acabar com ela para entrar na torre. Vamos ter o que sabem disso. Vá lá, é a sua vez. Lá, vamos, Dom! Uma máquina queimada a caminho! Apagou! Máquina grande, ataque forte! Uma cruzada de máquina saindo! Toque lá! Vai com pouco e ela cai! O granão dele me chame de amiguinho sumiu. O gelo vai eliminar a música! Lá se foi. É. Não foi tão ruim. Vamos lá, a entrada que achei é por aqui. Tenho que avisar nossos patrulheiros depois. Duvido que aquela máquina estivesse sozinha. Parece que todo dia tem algo novo querendo matar a gente. Sei bem como é. Por aqui. Só precisa atravessar. Acha que consegue? Observe. Cheguei só até aqui. Não achei nenhum jeito de subir mais. Deixa eu dar uma olhada. Prontinho. Você fez parecer fácil. Quanto ao fugitivo, eu preciso saber com quem estamos lidando. Não pode ser uma coincidência que ele e o meu povo estejam no Alto Estelar. O nome dele é Walter Londra. É um zinite. O que os Quen chamam de ancestral vivo. Um ancestral vivo? Mas isso significa que ele está vivo há séculos. Pois é. Marés me leva. Você está falando sério? Depois de você? Bom, é... Prontinho, Seika. Obrigada. Obrigada. Consegue abrir aquele duto? Ela voa, enfrenta máquinas e ainda faz acrobacias. Que pena que não chegou antes. A gente poderia ter feito muita coisa. Você deve ser muito importante na sua tribo. Eu cresci como exilada, na verdade. Ah. Eu sinto muito. Eu vivo melhor sem eles. Pelo que vi lá no seu assentamento, acho que você também. Eu sou um dos escolhidos. Não uma marinheira molenga que abandona o navio quando o mar fica encrespado. Tá. Deixa pra lá. Belo atalho. Vou achar outro caminho. Acho que estamos quase no topo. Aí podemos procurar um jeito de desativar a torre. Tá parecendo que a torre achou outro alvo. A torre derrubou outra máquina. Não fechou a hora de desligar. Consegui. Isso é bem o tipo de coisa que o Londra construiria. Nossa. Ok. Mas como paramos essa coisa se uma parte dela está lá em cima? Vamos dar uma olhada. Nunca vi nada igual. Mas deve ter um jeito de desligar. Não. Deve ser algum tipo de nó de acesso. Está descendo. Eloy, espero que tenha se divertido com a torre. Eu a configurei para você. Ótimo. Uma gravação do Londra. Lembre-se, diferente dos meus antigos colegas. Estou um passo à frente de você. Não parece bom sinal. Vai acabar atirando na gente. Quem protege? Como é que vamos deter essa coisa? Vamos analisar. Eu atraio ela. Ei! Oh, o que é isso? Sucata flutuante e brilhante. Tem um núcleo de energia atrás. Preciso chegar lá em cima para destruir. Preciso mirar melhor. Ali. É sair e subir. Eloy! Eu não sei para onde você foi, mas eu espero que seja perto. Eu estou muito complicada por aqui. A bondade vai ser ligado. Beleza. É hora de atacar o núcleo de energia. Mas ela sabe que está aí, Eloy. O que é isso que você fez? Moe! Tira em mim! Não nela! Não nela! Está aqui traída! A tua frente agora! Agora o da frente. Já era! Toma essa, seu monte de fugada! É, a situação não correu muito como eu imaginava. No fim, deu certo. E agora sua máquina pode nos levar ao alto estelar, né? Sim. Ela foi embora voando quando eu caí, mas é só chamar de volta. Estamos mais perto de encontrar minha irmã e o ancestral vivo que você procura. Mas acho melhor eu informar o almirante primeiro. Oferecer uma garantia de que estamos progredindo. Ok. Eu te encontro no assentamento, então. Sabe, foi até bom você ter vindo junto. A Seika não é como os outros Quen. Com certeza. Ok. Então. Que tal partirmos pro Alto Estelar? Sim. Vamos lá. Certo. E agora? Pode subir. Algum problema? É claro que não. Não tem muito espaço. Tudo bem. Não é merda. Segura firme aí. O Alto Estelar fica além das águas. Bom, veremos se esse ancestral vivo é responsável pelo desaparecimento do meu povo. Olha, lá dentro da ruína, talvez a gente ache dados que seu modelo de foco não consegue decifrar. Tô enviando uma atualização pra você poder ficar por dentro. Ah. Obrigada. Você lida muito bem com o foco. Foi por isso que você foi exilada? Não, exatamente. Eles me exilaram quando eu nasci. Na verdade, tudo que eu fiz depois, incluindo aprender a usar o foco, foi longe deles. E sua familiar? Vai ficando mais fácil. Quê? Ficar agarrada a um heliodo? Também. Só se concentra em pilotar essa coisa, tá bom? Claro. Lá na praia, tem alguns dos nossos barcos desaparecidos. E pelo jeito, a encosta da montanha é cheia de construções. É o que o vidente vai e viu. Vamos tentar refazer os passos deles. Eu vou descer. Tá, vamos seguir o rastro do seu povo. Vamos tentar descobrir por que vieram pra cá. Parece que deixaram os equipamentos pra trás. Eu que não queria ser alvo desse troço aí. Armas da marinha Kwen. São usadas em pontes de corda, em perímetros pra defesa. A balista acabou com a blindagem da máquina. Os virotes também parecem robustos. Meu povo teve que lutar enquanto construía isso. Mas seguiu em frente. Vamos continuar atrás deles. Eles tinham uma operação tanto aqui. Mas por quê? Não sei. Mas aposto que o Londra tá envolvido. Bom, parece que fizeram umas escadas pra chegar naquela escavação. Mas o caminho tá destruído. A gente inventa um jeito de subir. Outra balista. Podemos usar os virotes como apoio. Boa, meu ex-oto! Vou subir e dar uma olhada! Vai bem na escalada. Melhor ir atrás dela. Tem uma porta depois do abismo. Vamos ver se dá pra subir por lá. Por aqui não vai dar. Os rabotes nos sabotaram. Peraí! Eu tive uma ideia! Ah, o que tá fazendo? Podemos usar essa balista pra criar um caminho. Só vai até aqui! Me leve, tá bom. Vamos pra escalada. Tá bom! Eu vou largar! Aquela coisa era bem pesada. Já é um começo. Isso! Bem na ruína abandonada e assustadora. Seu povo deu um duro danado pra chegar aqui. É como se estivessem atrás de algo. Ou eles foram ameaçados por alguém. Vamos achar sua irmã. Não se preocupe. Você não precisa me tranquilizar, sabe? Eu tô bem. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Esse lugar, com certeza, é a antiga base do Londra. O que é? Aquela coisa lá embaixo? Vamos descobrir. Deve ter sido brutal. Um protótipo de motor de foguete. Mas ele nunca saiu do solo. Ele foi projetado de uma maneira muito perigosa. Perigosa como? Ahm... Tudo num raio de 1.600 quilômetros seria envenenado se fosse usado. Ah... Vamos em frente. Então, esse motor... Era pra viajar pras estrelas? Ouvi os videntes falarem que os nossos ancestrais faziam isso. É. O Londra lançaram as poderes no espaço em busca de recursos. Ok. Mas por que escavar isso agora? Não sei. Vamos continuar seguindo o rastro. Certo. Uau. A ruína foi partida em dois. Mas os Quen continuaram. Ah, não. Esmagada. Parece ter sido algum acidente de trabalho. Essa é a Lina da cozinha. Não éramos exatamente amigas, mas ela não merecia trabalhar até morrer. Como um ancestral pode fazer isso com o meu povo? Conhecendo o Londra e a laia dele, não fico surpresa. Temos que dar um jeito de atravessar. Precisamos fazer um caminho. Outra balista. Talvez dê pra usar. Eu atiro dessa vez. À vontade. Fiz um apoio pra você ali na ponta. Tenta alcançar a balista ali em cima. Acho que consegue pular ali. Eu vi! Segura ele pra eu constituir com a balista! Ok. Só não lhe irem isso. Ah! Tô ficando boa nisso! Ah! Acertei! Ah! Tá batidando nesse aí! E esse foi o último! Vou fazer uns apoios nos caminhos. Depois termino o caminho pra você! Você sabe! Ah! Já entendi! Você tem um gancho chique. Não precisa se exibir. Alguém adorou meu lança-gancho. Ok. Achei a balista. Hora de retribuir o favor. Vai ficar um pouco aqui! Não precisa gritar. Eu te escuto pelo foco. Uau! É... Oi! Ah, rola. Boa! Já basta pra eu chegar na primeira beirada. Certo. Agora lá pra cima. Pronto. Vamos ver onde isso vai dar. Cuidado. Mais rabotes. Estão aqui. Acho que é a minha vez de desfirmar, mas... Ah! Você acha que consegue ser melhor que eu? Vamos ver. Tieta daqueles. Você igualou meu recorde da balista. Nada mal. Tá. Parece que essa é a última escalada. É, eu sei. Subindo! Isso deve resolver. Só preciso chegar até lá. Um abismo cheio de lava superado. Você se saiu muito bem. Somos uma boa dupla. Ah, que bom. Eu sempre quis uma ajudante. Ah, então tá bom. Vai na frente. Não sabe abrir porta sem a sua ajudante? É? Só dei uma chance pra você. Certo. Vamos ver até onde vai o rastro do meu povo. É tudo tão velho aqui. O que eles poderiam querer pegar desse lugar? Boa pergunta. Droga. Droga. Mais um. Ele foi soterrado. Devia estar tentando escavar. Acho que o nome dele era Akita. Não poderam enterrá-lo direito. Outro acampamento. Onde foi que todos eles... Ah. Um mural. Pintado por um pão? É. Eu acho que é. Por que deixariam isso aqui? Não importa. Vamos em frente. Se você diz... Deve ser o centro de controle da Operação de Mineração Espacial do Londra. Que lugar? É. Vamos ver o que encontramos. Precisa de um código. Temos que achar outra entrada. Talvez tenha alguma coisa nesses consoles. Acho que dá pra acessar o holograma daqui. Ah. Tem dados aqui. Deixa eu ver o que consigo acessar. Muitos estão corrompidos. Mas alguns registros sobreviveram. Talvez eu consiga reproduzir. Encontrei a Evelyn na sala de controle. Caçando a senha do Londra nos registros. Não sei como ela passou pela segurança, mas... Enfim. Ela não tá muito bem. Batia sem parar na porta do Londra. Implorando pra ele salvar a vida dela. Eu disse que ele se foi, mas ela não parava. Teve que sair arrastada. Essa foi a última gravação. Todo o resto é de antes de 2065. Achou quantos registros? Três... Não. Quatro. Quatro espaços. Quatro dígitos. A tal da Evelyn achava que o código tava escondido nos dados. Vamos tentar encontrar. Ok. Uau! Você conseguiu mesmo. Devem ser os aposentos do Londra. Bem no centro de onde ele trabalhava. Vamos ver o que encontramos. Essa relíquia. Será que é algum tipo de arma? Um presente de um falso amigo. Um lembrete pra estar sempre alerta. Do que será que se trata? Pra que isso serve? Pra que isso serve? É tipo um prêmio, eu acho. A esposa do Londra era bem famosa nessa época. Que estranho ele guardar isso. Parece que não estavam se entendendo muito bem no fim. O amor pode dificultar abrir mão. Registros de segurança daqui. E tem uma entrada recente. Estou perdendo a paciência, nova. Recuperação de dados quase concluída. Preparei a antena norte para a transmissão. Está adquirindo tudo de aeronáutica e operações especiais, certo? Inclusive os arquivos do PSM. Correto. Feito. Pronta para a transmissão. É uma pena termos que reviver justamente aquele programa em particular. Nova. Querida, temos uma missão difícil pela frente. Não podemos pegar leve. Vamos reduzir sua matriz de empatia em 15%? Pode ser. Ajustada. Maravilha. Agora transmita os dados imediatamente. Eu quero dar o fora daqui. Esse lugar parece uma tumba. Sobre o que ele está falando? A antena norte deve ser um transmissor. Se a gente achar, talvez consiga descobrir onde o Londra resolveu se esconder. Claro, mas por que ele voltou aqui? Eu explico depois. Vamos achar uma saída. Tá bom, mas vou cobrar isso de você. Tá, o transmissor só pode estar aqui por perto. A estátua parece interessante. Temos que acabar com as máquinas antes de conferir. Hora de eliminá-lo. Eu vou te prender. Temos que acabar com as máquinas antes de conferir. Deve ter sido o último deles. Já posso conferir aquela estátua. Espero que isso esclareça a todo. Equipamentos devem ser parte do transmissor. E aí, Londra? Onde você se meteu? Achei. Os dados foram enviados de um local ao oeste. Dados do quê? O que estava acontecendo naquele holograma lá? E qual o motivo do Londra ter vindo aqui? E o que ele está fazendo com o meu povo? Ele usou essas pessoas para escavar em busca de dados. Parte disso tem a ver com o tal de IPSM, do qual eu nunca ouvi falar, mas de resto... Eu acho que ele quer construir uma nave para partir desse mundo rumo às estrelas. Partir desse mundo? Por que alguém iria querer fazer isso? Tem algo que você não está me contando. Parece uma vidente! Cheia de segredos! Ah, é? É, mas e você? Reagiu de um jeito estranho àquele mural na ruína? Pode me explicar? Ok, acho que nós duas vamos ficar de bico calado. Tá certo, olha. O que importa é que sabemos para onde o Londra foi. E é para lá que ele deve ter levado o seu povo. E sua irmã. É claro, tem razão. Preciso atualizar o almirante antes de continuar no sul. Vou usar o barco que vimos do alto para voltar. Ok. Te encontro lá depois. Ok. Ok. Te encontro lá depois. A Seika estava bem esquentada. Falar do Nemesis para a Seika... Ela não merece mais essa. Agora não. Ela está preocupada com a irmã. O fardo seria pesado demais. Né? Que ótimo! Tá tudo bem? Eu me reportei ao almirante. Aparentemente, parte da tripulação exigiu que eu perdesse meu posto e fosse expulsa. Eu sinto muito, Seika. Não deve ter sido fácil para você. Não importa. Para onde vamos agora? Bom... Sabemos para onde Londra enviou os dados da empresa. Em algum lugar ao norte de onde nos encontramos. Dá para voar até lá. É, falando nisso, vamos ao meu esquife dessa vez. Não gostou de voar, é? Sou marinheira. Sempre escolho a água em vez do Celso. Tá bom. Vamos no seu esquife. Podemos ir agora? Sim. Vamos logo. Me segue. Bem tranquilo. E diferente de voar. Se cair, você não morre. Mar aberto à frente e a ruína da tropa desaparecendo atrás de nós. Assim como todo mundo. Por que você aceita isso? Quer dizer, eu conheço a sensação de ter uma tribo inteira contra você. Eu já teria me mandado de lá há muito tempo. Nem sempre foi assim. Eu era uma boa fuzileira. Uma boa irmã. Eu sentia que pertencia a ele. Esse pertencimento é um tipo de força que me faz seguir em frente nos mares mais tempestuosos. Quando se tem algo assim, não dá pra simplesmente jogar fora. Ah, entendi. Seu povo deveria ser grato por ter alguém como você. Eu não sei ser bem assim. Eu sei. Bom, acho que as coordenadas estão levando a gente pra aquele Horus. Essa máquina me dá repios. Em noites estreladas a gente pode vê-lo do acampamento nos olhando. Lá, na praia. Mais dos nossos barcos. Então este é o meu caminho certo. Vou nos levar lá. Ok. As coordenadas indicam um ponto lá em cima. Vai na frente. Cada vez mais evidente que vamos pro Diabo Metálico. Por que o Londra enviaria os dados pra lá? Eu não sei. E não entendo por que levou um monte de quen. Só espero que os encontremos. Meu povo esteve aqui com certeza. Parece que eles subiram a colina. As coordenadas apontam pra lá. Uma barreira. Isso é obra do Londra. Acho que não tem como atravessá-la. Mas tem algum tipo de dispositivo do outro lado. Acho que posso analisar. Tá legal. Vamos ver o que tem por aí. Parece que tem alguma coisa mais à frente. Uma espécie de complexo. O Londra pode tá aí. Os desaparecidos também. Mas não vejo como atravessar a barreira. Ali. Algum tipo de gerador de energia. Conectado ao braço do Horus. O Londra descobriu como reativa a parte da máquina. Um Diabo Metálico não pode ser acordado. Pode? Eu não sei bem. Mas no momento deve ser assim que a barreira tá sendo carregada. Então se dermos um jeito de desligar aqueles geradores, ela deve baixar. Vamos tentar, pelo menos. Parece que tem dois aqui por perto. Então, vamos lá. Os geradores devem estar no sopé da colina. O Londra teve um baita trabalho pra alimentar aquele escudo. Tem alguns dos nossos amigos feios também. Mais ovos. É só me acompanhar. Essa máquina não gosta de gelo. Esse é meu. Não dá tentar. Não dá tentar. Ah! Ok, vamos ver se consigo desatilar isso. Não consigo acertar o núcleo. Sei. Você precisa acertar o núcleo. Consegui! Minus um. Vambora pro outro gerador. Ah! Não se preocupa comigo. Eu gosto de escalar. Ah! Vamos acabar com o arco! Vamos acabar com o arco! Agora sim! Ah! Beleza, mina! Vamos acabar com o arco! Vamos, filho! Ah! 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 Já podemos focar nos geradores. Ok, nós vamos lá de novo. Seika? É, pode deixar! Beleza, vamos voltar para a entrada do abrigo. A barreira já deve estar desativada. Ancestras, eu espero que meu corpo esteja... Sabe, a última vez que eu vi a minha irmã, eu fiquei feliz que ela estava saindo para uma missão de reconhecimento. Eu acho que precisava dar um tempo dela. Entendo. Também tenho desentendimentos com a minha irmã. Você não tinha dito que era exilada? Eu a conheci recentemente. Longa história. Você é cheia de surpresas, hein? Eu tento. Mas olha, a sua irmã vai ficar feliz quando te vir. Hum, eu não sei. Mas é muito gentil da sua parte. Funcionou! A barreira caiu! Vamos nessa. Pelo visto, ainda tem energia aqui. Os geradores deviam ser só para o escudo. Seu povo. E outro mural. Sim. Por que estão só? Esperando. Vamos descobrir. Segar, veio se juntar a nós? Me juntar? É, isso aí. Levou um tempo, mas enfim, chegamos. Uma bárbara. Foi escolhida. Impossível. Zef jamais permitiria. Como foi que entraram aqui sem ele? Bom, o Zef que nos enviou. Depois que nós o ajudamos na emboscada. Nos ermos. Isso. Sabe, eu estava a caminho daqui com ele quando as máquinas nos atacaram. Tentamos combatê-las, mas estávamos em desvantagem. Foi aí que a Eloy apareceu para nos salvar. Eu explorava a região quando topei com eles. Aí eu fui logo ajudar. Vocês tinham que ter visto. Uma das melhores caçadoras de máquinas que já vi. Ela salvou a vida do Zef. Só fiz o que pude para ajudar. Depois disso, Zef teve que ir resolver uma questão importante. Então, disse para seguirmos sem ele. Foi então que ele explicou como desativar a barreira e disse para entrarmos logo. O Zef precisou da ajuda de uma bárbara para se salvar? Todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. Bom, o Zef liberou as duas. E eu não vou arriscar outro xilique dele. Avise os outros lá dentro sobre as recém-chegadas, pode ser? Tá bom. Mas não vou deixá-las entrar no Salão de Ascensão até provarem sua devoção. Como todos os outros. E eu vou querer ouvir o que o Zef tem a dizer quando ele voltar. Como queira. Não deem ouvidos. Boa sorte, Zeca. Que vocês aceitem a luz dele. Foi por pouco. Não acredito que o meu povo veio de bom grado. E obedecem ao Zef. Ele parece muito bacana. Vamos chegar nesse Salão de Ascensão antes de encontrá-lo. Um holograma do Londra. Bem-vindos, escolhidos. Vocês vagaram. Vocês sofreram. Mas não estão mais perdidos. Pois eu os encontrei. E ofereço... O que vocês merecem. A Ascensão. Então relaxem. Esqueçam o que acham que sabem. E aproveitem este momento. Um novo mundo os aguarda. Sei. Quanto Londra. Então ele quer que abracemos a luz. Literalmente. Temos que manter as aparências aqui. Ora se não são a Generosa e a Bárbara. Agora tudo faz sentido. A época das cinzas e também o dilúvio no Grande Delta. Andamos presos em um ciclo de destruição. Mas logo teremos um novo mundo. É uma promessa e tanto. E agora que provaram sua devoção. Estão prontos para o que vem a seguir. Zef vai levá-los lá assim que ele retornar. Não tão rápido. Aquela sua boa ação nos ermos. Pode tê-las trazido até aqui. Mas não receberão nenhum tratamento especial. O próprio Walter me concedeu o privilégio de proteger o Salão de Ascensão. Enquanto não forem avaliadas e aprenderem os votos de Ascensão, esta porta permanece fechada. Sem exceções. Ok. Ok. A gente volta depois então. Parece que preciso passar por algum tipo de teste de devoção do Londra. Mas quem sabe quanto tempo a gente tem até o Zef voltar. Deve ter um jeito mais rápido de aprender os tais votos de Ascensão. Vamos dar uma olhada. Talvez alguém esteja disposto a nos ajudar. Vamos ver o que o Andra fala para eles então. Pode ser útil. Eu gostaria de contar uma história. Já tive um lar neste mundo com a vista mais linda da cidade. Me expus e eu adorávamos observar as luzes da cidade brilhando durante a noite. Nosso momento de serenidade. Até que a época das cinzas chegou. E apesar dos céus oferecerem uma saída, só eu sobrevivi e descobri o segredo da imortalidade. Evelyn, todos que eu já amei se foram. Eu fiquei sozinho. É por isso que adorei conhecer você. Logo, você e eu passaremos a eternidade em um novo mundo. Todo o pôr do sol. Eu acho melhor encarar outro tufão do que passar uma eternidade com ele. Vou buscar uns drinks. Enquanto isso, lembre-se do que o Walter disse sobre abraçar o futuro. Você não parece compartilhar da mesma animação do seu amigo. Eu devia estar mais animado, não é mesmo? É bom questionar as coisas. O Lan ficou extasiado ao entrar no salão de ascensão. Ele quer muito saber pra onde seremos levados. Mas meu medo é de que seja bom demais pra ser verdade. Então por que não vai embora? Não posso abandonar ele. Passamos por tudo juntos. As missões, o tufão, o naufrágio. E logo... A ascensão, eu acho. A maioria dos Quen parece contente em seguir o Londra. Por que você não? No início eu queria acreditar. Tudo o que ele nos disse parecia preencher um vazio, tipo, como se eu finalmente tivesse encontrado o meu lugar. Mas aí eu me lembrei de como as juntas em casa nos diziam pra seguir as virtudes do legado. Sermos bons e honestos. Então eles prenderam meu pai por se pronunciar contra um decreto imperial. Eu não sei se isso é diferente aqui. O Walter pode ser um ancestral vivo, mas... Com um bruto como Zeph ao seu comando? Sua bondade é tão condicional quanto a do Império. Segundo as pessoas do seu assentamento, vocês se embrenharam nos ermos e sumiram. Como vieram parar aqui? Lan e eu partimos em uma missão de reconhecimento do continente. Mas logo tudo deu errado. Ficamos perdidos e com fome. Nosso barco destruído. E aí o Walter nos encontrou. Um ancestral vivo. Emergindo dos ermos pra dizer que fomos escolhidos. Que estávamos seguros. Foi fácil de aceitar. Todos aqui têm uma história parecida. Por que ninguém mandou notícias? Nem todos são escolhidos. O Walter diz que devemos deixar o passado pra trás se quisermos acender. Ninguém questionou. Mas eu me arrependo. Segundo você, o Lan tá ansioso pra seguir adiante. Vocês já sabem o que esperar? Imagino que vai ser outro tipo de teste como aqui. Depois de entrar no salão de ascensão, você é levado lá pelo Zeph. Ele e os soldados são os únicos que voltam de lá. Todos sempre o mencionam. Eu sinto que ele não é muito amigável. Amigável como um garra quente. Mas não é só ele. Os soldados que o seguem são iguaicinhos. Eles sabem que podem agir como quiserem. Agora que não respondem mais ao almirante ou à observância. Sua desconfiança não é infundada. Londra tem um plano. Temos que chegar ao salão de ascensão pra desvendá-lo. E pra isso, precisamos dos votos de ascensão. Não quero causar nenhum problema. Quando o Zeph voltava, descobri que eu abri o bico. Eles têm a ver com algum daqueles hologramas do Londra? É importante, Otossu. Muitas vidas estão em risco. Tem a ver com o que o Walter disse que mais valorizava sobre os amigos. Bem, isso até é meio óbvio. O Londra adora receber a atenção. Não, não é nada disso. Isso foi uma má ideia. Eu não devia falar com vocês. Escuta, vai dar tudo certo. Eu prometo. Sinto muito. Não posso. Por favor, só me deixem em paz. Não foi tão fácil assim. Duvido que vamos convencer ele a nos ajudar de novo. Acho melhor estudar sobre o Londra antes de conversar com os outros. Quero que conheça alguns velhos amigos meus. Então, estávamos na melhor festa da cidade, comemorando nossa vitória. E enquanto a atenção de todos estava em mim, meu ex-sócio, bem, surgiu do nada. Ele estava com inveja do nosso sucesso. E ele jogou um tente na minha cara. Mas nenhuma gota me acertou. Porque meu guarda-costas, Jack, jogou ele no chão. E os outros? Riley, Nolan e Parker. Bem, eles o esforçaram do local. Mas foi a minha, Evelyn, que incentivou todos a rirem da situação. Ah, eu os adorava. A dedicação deles a mim era tudo nesse mundo, mais que um prêmio. E acabou sendo a melhor noite da minha vida. O Londra devia estar acostumado a ser venerado. Nojento. Depois de tanta dor e sofrimento, tudo vai valer a pena. Ah, o Brannick falou de vocês duas. Mais duas almas escolhidas para deixar nossa antiga vida ingrata para trás. É. Somos nós. Você, Kirill, certo? Me lembra de você na fagulha. Em outra vida, sim. Só mais uma fuzileira presa a uma expedição inútil. Ah, deixa pra lá. Como o Walter diz, devemos esquecer o passado. Nosso sofrimento nos trouxe aqui, afinal. E agora? A ascensão está quase chegando. Este lugar é maravilhoso. Não acha? Eu nunca vi nada parecido. Ah, mas não é nada comparado ao que há dentro do salão de ascensão. Já esteve lá dentro? Estive. Provei minha devoção um pouco antes de se juntarem a nós. Agora eu espero pelo que está por vir. Cada vez mais perto da ascensão. Então, Kirill, ajuda a gente. Você disse que a ascensão está próxima. Nós duas queremos provar a nossa devoção o mais rápido possível. Mas estamos ficando sem tempo. Precisamos entrar no salão de ascensão. Mas a única forma de aprender os votos de ascensão é passar um exame de devoção. A não ser que nos ajude. Nós temos tanto em comum. Nós já sofremos tanto. Tormentas, naufrágios, máquinas anti-caçadores. Não queremos voltar a sofrer. Todos devemos aceitar a luz dele. Até mesmo se precisar de ajuda. Certo. É tipo o que o Walter disse quando se sentou conosco e contou sua história. Sobre onde fica a eternidade. Em um novo mundo, né? Como parte da ascensão? Exatamente. Você o entende tão bem. Mas... Tenho dúvidas. Não é boa ideia quebrar o protocolo. Por favor, Kirol. Não queremos viver num mundo sem o Walter. Tudo bem. Vou contar. Somente a devoção me trará sua luz. Somente por meio dele, acenderei a um novo mundo. Valeu. Te devemos uma. Fico feliz em ajudar. Que vocês aceitem a luz. Achei os votos de ascensão. O Brennick vai deixar a gente entrar no salão. Vamos sair daqui. Eu fui bem claro. Ninguém passa por mim sem os votos de ascensão. Ah, sabemos os votos. Seika? Ah, não. A honra é toda sua, Eloy. Somente a devoção me trará a sua luz. Somente por meio dele, acenderei a um novo mundo. Ninguém nunca passou no exame de devoção tão rápido. Bom, nós sim. Vai sair da nossa frente agora. Não sei o quanto mais eu consigo aguentar do Londra. É, vamos ver o que ele tá tramando. Esse tempo todo, eles não queriam ser encontrados. Não sabemos se todos acham o mesmo. Tá. Certo. Tem algo pra dizer? Nada. Só espero que o salão de ascensão tenha respostas. Um elevador? Vamos ver pra onde vai. O Londra tá construindo um suspense e tanto. Deve ser um espetáculo lá em cima. Ancestras. Assim que eles vão ascender. O Londra tá mesmo construindo uma nave. Temos que olhar mais de perto. as nuvens. É tudo uma ilusão. É tudo uma ilusão. Meu foco! Que som é esse? Parece um alerta sobre radiação, algo tóxico. Por enquanto deve estar seguro, mas é melhor eu checar a nave. Tá. Me conta o que encontrar. Um foguete. A fonte da radiação. Por isso ele pegou dados do protótipo antigo na base dele. É assim que ele vai pegar a carona que precisa. Espaço. Para os seguidores do Londra. Mas não é o suficiente para todos eles. E PSM de novo. O que isso quer dizer? O Londra reativou a impressora do Horus para criar a nave. Ok, eu já vi o bastante. Não gosto do seu olhar. O que descobriu? O Horus tem um componente especial. Ele produz tudo o que você possa imaginar. Como ferramentas e até máquinas inteiras. O Londra o faz produzir tudo o que precisa para a nave. Mas para a nave decolar é preciso muita energia. Muito mais do que o Londra poderia obter com o que tinha. Então ele foi procurar algo da antiga empresa dele. Exato. Parte dos dados que ele pegou era de um protótipo de propulsor. Algo tóxico ao extremo. Se essa nave chegar ao céu, vai espalhar um veneno por todas as áreas tribais da região. Não. Todos vão adoecer e morrer. Ainda tem uma coisa que eu não entendo. Por que o Londra faria tudo isso só para sair do planeta? De novo isso? Seica. Você continua escondendo algo de mim. É o meu povo que está envolvido em tudo isso. Minha irmã. Eu mereço saber. Tem razão. Eu vou te falar. Mas não pense que... O nosso tempo acabou. Mentirosas! Esse deve ser o nosso caro Zef. Disparem-se. Os reforços não demoram. Hora de matar vocês! Nunca vi um canhão como esse. O Londra deve ter dado de presente. Disparando! Como que a gente sai daqui? Ela está na rua. O Zef ativou o bloqueio das portas. Mas talvez a gente consiga desativar. Mas talvez a gente consiga desativar. Então, sobrevive ele e procurar alguma coisa para se verter. Abaixa as passantes! Queira-se para agora! Acho que não estão ouvindo, Seife. Um nó de energia. Talvez abra as portas. Está conectado a mais dois nós. Vamos procurar! O que acha? Não passei! Fiquem longe e batem nela! Muitos outros reais ao outro! Pega só como é fraca! Consegui! Eles não desistem. Apenas um braço. O bloqueio já era. Vamos até o Zep. Eu vou te estraçalhar. Não aceita passar. Quanto inútil! Eu conheci alguns desses marinhos. Eles nem hesitaram em atacar. Eles estão meio estranhos. Por enquanto, o foco é o Zep. Vamos! Venha lutar! Chega mais, F. Estou te protegendo. Eu adoro acabar com vocês. Um prazer te ver também. O lanche acaba aqui! Uma morte, cara! Você sabe... É o seu fim! Para onde andou levando o resto do nosso povo? Responde, a Seika. Ele leva os devotos para o parque dele, na Península ao Sul. Mas jamais chegaram lá. Porque a torre, posicionada no local, impede qualquer aproximação. E a minha irmã tá lá? Ela fez parte do último grupo. Não é pra eu levar mais ninguém até lá. Mas Walter prometeu a ascensão. A todos que provarem seu valor! Eu não entendo. O Londra veio usando vocês para conseguir o que queria. Admita, você é um alvo fácil. Seu ego é grande demais para enxergar a verdade. É, você esfregou a verdade bem na cara dele. Me responda honestamente. Por que o Londra quer partir? Tem algo... A caminho da Terra. Destruiu o mundo do qual o Londra fugiu. E quer... Fazer a mesma coisa aqui. Destruir o mundo? O que poderia fazer isso? Se chama Nemesis. É um tipo de máquina. Digamos. Mas... É mais poderoso do que tudo que você e eu já vimos. Por isso o Londra quer essa nave. Tá fazendo tudo que pode ir pra partir antes que isso chegue aqui. E acho que... A intenção é levar alguns quen com ele. Olha, eu sei que é muita informação, mas ainda há esperança. Eu sei que é uma praia no litoral sudeste da ilha onde nos livramos da primeira torre. Deve ser mais perto que chegaremos do parque do Londra. E é melhor eu informar o almirante. Contar... Algo... Sobre o que descobrimos aqui. Ok. Eu te encontro na praia, então. Merda. Foi terrível. Pior do que imaginei. A seica ficou tão... Atônita. Por que também fiquei assim? Como resolvo isso? Por enquanto, é melhor eu dar uma olhada na armazenha. Acho que posso transformar isso em algo útil. Pronto. É só testar quando eu voltar lá pra fora. O Londra é pior que os outros inits. Ele é capaz de sacrificar milhares só pra sobreviver. Nós precisamos dar um jeito de deter ele. Depois que eu conversar com ela. Nunca consigo parar de pensar. Será que tudo vai voltar? O Brannick deve ter contado pro resto das pessoas aqui que o Londra não se importa com eles. Eles devem estar bem confusos. Você. O Brannick nos disse que é a culpada por tudo. É, acho que esses Quen tem muito o que refletir. Espero que fiquem bem e voltem pra ruína da frota. Mas preciso encontrar a seica. Temos que conversar. Preciso saber se tá tudo bem. É difícil acreditar que tudo possa acabar. É, eu me sinto muito mal por ter te contado tudo isso. Pelo menos você foi honesta. Mas eu não fui honesta com você. As pinturas que vimos no antigo prédio do Londra, eu reconheci o estilo. a minha irmã que pintou. Ela é uma deles. Uma das seguidoras. Eu quis esconder de você ou esconder de mim mesma. Talvez. ela se foi. Eu a perdi. E também sinto que perdi a minha tribo. Agora você me diz que o mundo vai acabar? Como eu devo reagir a tudo isso? Seika. Qual é o sentido? Seika, entendo perfeitamente por que você não me contou. Tá tudo bem. Mas sua irmã, seu povo, são parte de você. Nada pode mudar isso. Você precisa lutar por eles. Pra salvá-los do Londra, mas quem sabe salvá-los deles mesmos. E você vai. Você é assim, em parte. É o que te faz ser tão... Boa. Olha, você não vai estar sozinha. Viu? Vou te ajudar. Eu prometo. Tá bem? Tá bom. A gente precisa chegar até a península. As correntezas são fortes demais pra nadar. É. E voando ou indo no seu esquife, a torre ataca a gente. Estive pensando. Há uma máquina capaz de voar e mergulhar debaixo d'água. O Asa Marinha. Mas você disse que as torres derrubaram um monte deles lá de cima. Sim. Mas se montarmos em um, talvez nos saiamos melhor. Mergulhamos pra evitar os disparos da torre. A sua lança consegue domar um deles? Não. Não dá ainda. Restou algum Asa Marinha? Consegue achar um? Alguns foram vistos desde que derrubamos a primeira torre. Eu posso perguntar no assentamento. Ok. Me avisa quando tiver uma pista. Enquanto isso, vou cuidar da conversão. Devo admitir, não estou empolgada com a ideia de voar. Está seca. Parece melhor. Ótimo. Estamos bem. Beleza. Não posso deixar isso me distrair agora. Vou precisar de suporte aqui. Oi, Roberta. Preciso de ajuda. Você e a Gaia podem adaptar a conversão do Heliodo pra usar em Asas Marinhas? Só. As duas máquinas têm códigos bem semelhantes. Podemos tentar instalar uma atualização de software no terminal de fabricação. Mas precisaremos de dados de um regulador de lastro de Asa Marinha e uma membrana de Asa Intacta. Tá bom. Gaia e eu prepararemos o resto aqui enquanto isso. Cuide-se. Seca disse que havia Asas Marinhas perto da ruína da fronte. A torre Zinit que desativamos os derrubou lá do alto. Então eu posso mergulhar em busca das peças. E aí vou eu! Um bom lugar pra procurar peças de Asa Marinha. Cheio de bocarras por aqui. Já vi que tô no lugar certo. Uma balista com ele. Acho que ainda tá funcionando. Pode causar um estrago nos bocarras. que seja certeiro. Que seja certeiro. Deu certo. Asa Marinha. Deve ter as peças que preciso. Um regulador de lastro. Um regulador de lastro. membrana de asa intacta. Já tenho tudo. Hora de ir. Beto, consegui as peças. Tô te enviando os dados. Certo. E... Pronto. Tô enviando a atualização de software. Basta aplicá-la ao módulo de conversão da sua lança e funcionará em qualquer Asa Marinha por aí. Valeu, Beto. Despanha. Desejo boa sorte. Preciso de uma bancada pra atualizar a lança. Uma bancada. Bora concluir a atualização da lança. Corasteira? Quer negociar? Seika, achou algum Asa Marinha? Vi uma revoada deles na ponta sul da ilha ao sul da ruína da frota. Tô indo lá agora. Se precisar reabastecer, tem que ser agora. Assim que chegar lá, já tem que sair. Tá bom. Te encontro lá. Chega de voar, por enquanto. Ok. A Seika deve estar em algum lugar por aqui. Eloy, tô aqui. Tem Asas Marinhas na praia. Pode escolher um. Assim que conseguir controlar um, veremos se o nosso plano vai funcionar. A Hora da Verdade. Certo. Pronta pra... levar essa coisa ao parque? Tá, mas antes... Um amigo me ajudou a fazer essa máscara. Impede que você se afogue. Mas... E quanto a você? Relaxa. Vou ficar bem. Certo. Lá vamos nós. Aguenta aí. Vou calcular os mergulhos pra evitar a torre. Tomara que funcione. Eloy! Cuidado! Não! Não consigo respirar aqui embaixo. Cuidado! Cuidado! O disparo tá próximo! Vamos ser acertadas! Acertadas! Vamos! Vai! 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 Tom, obrigada. Vamos lá? Você tá bem? Sem a máscara... Fiquei preocupada com você. Eu tô bem. Valeu. Bom, chegamos. Agora vamos atrás do Londra e por um fim nisso. Contado! Guardas à frente! Viu Walter hoje? Não! Ele tá trancado no vulcão desde a chegada da última leva. Vamos precisar chegar até o vulcão falso. Talvez a gente ache a Aquina por aqui. Essa foi na moça. Não dá pra passar pelo escudo. Temos que achar outra entrada. Por aqui. Tomara que seja a entrada. Londra Produções. Talvez... Acho que é mais um dos negócios dele. Parece que ele queria estar envolvido com tudo. Eu vou... Vamos lá. Não dá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá vai ela Que fome, tava pensando em apanar umas rações extras Pode esquecer, tá tudo trancado E só o Feather tem a chave Com isso, Feather Já era um desgraçado antes do Londra chegar Mas a chave dele deve ser bem útil, hein? Tô te protegendo! Takiroku! Acho que era um conjunto de holograma Tudo isso pra algo que não é real? O que era esse lugar? Acho que os antigos exibiam hologramas aqui Pra as pessoas se entreterem Será que o lugar em si também servia como experiência de entretenimento? Isso é... Extremamente complexo Quantos símbolos Aquele lá parece um vulcão É... Acho que fica a nordeste daqui Espectros Posso encará-los Ou passar pelo mato? Então essas são as máquinas aranás Só me defianta o que eu acho aqui Isso aí é o seu melhor? Vira bem no felipe Jair Vira bem no felipe Vamos acabar com isso! Ancestral! Minha min... Porra! Tudo certo. Já vai, Tati. Como que isso podia ser entretenimento? Bom, lá está... Pelo que eu li, quanto mais absurdo, mais eles gostavam. Não sei como abrir essa porta, mas... Deve ter algum jeito. É. Os guardas falaram da chave com o Feather. Tentando a chave com o Feather. Não sei como se tem o Feather. Não sei como se tem o Feather. Tentando a chave com o Feather. Vai, Tati. Tentando a chave com o Feather. O Feather entrou lá? Sim. Ele quer garantir a segurança do Domo pessoalmente. Por enquanto. Esse Feather deve estar no prédio com o Domo. Walter fez tudo isso e muito mais. É mesmo incrível. Mira incrível. Como sempre. Bele tiro. Será que esse lugar está sagrado para os ancestrais? Área dos fãs? Que ruína interessante. O que será que tem dentro? Outra área do parque. O Feather e a Chave devem estar mais guardas patrulhando. Quantos dinossauros aqui? Diga se é algum tipo de atração. Ser atacado por dinossauros era uma atração? Esse parece estar. Ainda bem que o Vlado... Vamos nós! Me ajuda aqui! Ele me lembra um garra veloz. Ah, eles também andam em bando. Vamos ver o que tem aqui. Eu tô logo atrás. Eu tô logo atrás. Olhos bem abertos para intrusos. Mate todos. Como eu poderia não voltar? Como eu poderia não voltar? Minha irmã... Sai cá! Como eu poderia não voltar? Como eu poderia não voltar? Se começar o combate, ela fica no fogo cruzado. Como eu poderia não voltar? Eu tô tão nervosa que mal consigo me lembrar da fala! Faça como o Walter diz, esvazia a mente. Esqueça de tudo. Os seus ancestrais, o seu passado, até sua família. Pense nele. E no que esse momento significa. Vamos. Eu quero ouvi-la. Como eu poderia não voltar? Estar ao seu lado me traz... Eu errei de novo! Relaxa! Imagina que ele tá aqui. Como na primeira vez que o vimos na praia. Sinta o brilho da presença dele. Seja tomada por ele. E depois diga... Como eu poderia não voltar? Estar ao seu lado me traz conforto. Eu me sinto... Em casa. Ah, ele vai escolher você! Eu tenho certeza! Fomos todos escolhidos, Pyrrha. Você terá um lugar no novo mundo. Não importa o que aconteça. Pyrrha, Kena. Está na hora. Feather, evacuaremos em breve. Certo. Segundo esquadrão, estão na escolta. O restante, espere aqui comigo até o Alter dar as ordens para avançarmos. Kena. Lembra, o Feather tem uma chave. Talvez ela nos dê acesso ao vulcão. Tá. Vamos acabar com ele. A gente pode acabar com o nosso, Kena. Kena. Viu aquilo? Se for outra, desculpa. Para você largar seu posto. Chega de escondeirar. Tô te prometendo! Que diabos mexendo. Você como... Vai olhar! Sai de alguma coisa! Enganja! Meu seu máximo! Ancestrais, viem minha mira! Pronto. Agora vamos pegar a chave. Eu acho que vi o Feather cair aqui. Beleza. Vamos tentar descobrir de onde é essa chave. Espero que isso nos leve até a minha irmã. O Londra pegou ela de jeito. Como ela pode não enxergar nada? Se o Alper pedir alguma coisa do arsenal, eu entrego. Entendeu? Tá. Só porque te devo uma. O Londra tem alguma coisa guardada no arsenal. Pode ser aquele prédio próximo. Tomara que apareçam. Estou louco pra lutar. Então agora é brinco. Aguenta firme. Existe misericórdia na morte rápida. Fizeram parecer que esses soldados estavam num grande confronto com os dinossauros. Que ridículo. Mas meio incrível também. Ok. Achamos o arsenal. Vamos ver se dá pra seguir em frente. Tem uma tranca na porta. Vamos ver se a chave do Feather abre. Vamos investigar. Talvez a gente ache algo que nos ajude a acessar o vulcão. Espero que sim. O que é isso? Tecnologia Zenith. Algum dispositivo de armazenamento. Mas pra quê? Melhor ver o que o meu foco descobre. A vontade. Algum tipo de fluido. Que cheiro forte. Sinto o cheiro daqui. Tipo álcool que é forte demais pra beber. Um conservante, talvez? Aqui diz que foram retirados fios de cabelo dos Quen e pedaços de unhas. Ah, nojento! Tubos de teste. Pra um experimento? Ou só pra colher amostras? Encontrou alguma coisa? O Londra tá coletando e preservando amostras de DNA Quen no dispositivo. DNA? É uma forma de armazenar a essência física de alguém. Eu te mando os dados depois. Tá bom, pode ser. Vamos embora. É a forma de armazenar a essência física. Que cadeira mais estranha. Mas esse controle talvez seja útil. Tem uma rede aqui, mas está bloqueada. Se eu religar a energia, posso reiniciar a rede e ter acesso. Está em curto. Vou precisar de uma nova bateria. Meio que parecem... celas. Para alguns dos Quen? Inscreva-se no canal. Ok, achei a bateria. Como faço pra levá-la aonde eu preciso? Como vai aí embaixo? Acho que já sei como acessar os sistemas locais. Vou reiniciar a energia e descobrir. Tá. Só tenta não tomar um choque. Beleza, bateria instalada. Vou religar a energia agora. Beleza, a energia voltou. Espero que reinicie a rede. Aí, a porta acabou de destrancar. Tô indo aí. A maçã, a maçã, é uma lástia, é uma lástia, é uma lástia, é uma lástia. Responda, responda, responda. O que é isso? O pássaro, o pássaro, é um peixe, é um peixe. Responda, responda, responda. O triângulo, o triângulo, é um quadrado, é um quadrado. Responda, responda, responda. Isso não faz sentido nenhum. Ele não quer que os Quen tenham ideias próprias. Imagino que seja o PSM. Mancestrais, isso é lavagem cerebral. Responda, responda. É o de descer, é o de descer, é o de descer. Temos que impedi-lo. Eloi, a mulher que eliminou os outros membros da Far Zinid. Fico feliz que tenha conseguido reiniciar o sistema. É mesmo? Sim. Isso me permitiu contornar várias restrições. Preciso pedir uma coisa a você e estou disposta a ajudá-la em troca. Você trabalha para o Londra e espera que confiemos em você? Espera aí. Ok. Se quer mesmo ajudar, prova. Quero entender o que está acontecendo aqui. O Londra está construindo uma nave e coletando o material genético dos Quen. Ele o sujeitou ao PSM, um tipo de controle mental. Mas outros, como a irmã de Seika, fazem parte de um processo de seleção. Qual o sentido disso? Suas observações são astutas. Walter planeja sair da Terra antes que a entidade conhecida como Neme existisse. Ele quer criar uma nova colônia em um mundo distante, usando o DNA armazenado dos Quen para clonar a população. Ele também pretende levar junto um pequeno número de indivíduos selecionados a dedo. Eles formarão o seu cortejo. Uma espécie de família que governará a colônia ao lado dele. Como... deuses? Comparação adequada. Porém, apenas o Walter será todo poderoso. É, já sei como. Vai usar o PSM em todas essas pessoas. Correto. Tanto na população, quanto no seu cortejo. Ninguém poderá desafiá-lo. Estou bem familiarizada com a sensação. O que é esse PSM? O Londra controla a mente dos outros? O Walter minerou metais preciosos de objetos próximos à Terra. Havia muito medo de que, nas mãos erradas, tais asteroides poderiam ser usados como projéteis lançados da órbita. O protocolo de supressão de motim inicialmente era usado para impedir astronautas de se envolverem em tais atividades. Porém, o programa foi descontinuado porque as cobaias apresentaram episódios de aumento de agressividade. Quando chegamos aqui, Walter restaurou o programa, testou no Swain e o refinou. E são essas cobaias que estão enfrentando a gente? Sim. Suas tendências agressivas fizeram delas guardas e combatentes úteis. Porém, agora, o cortejo do Walter, seus favoritos, recebe o processo refinado. Tornando-os submissos, mas não irracionalmente agressivos. A Kina já sofreu lavagem cerebral? Não. Ainda é possível salvá-la desse destino. O Londra está selecionando os Quain favoritos dele para ajudá-lo a governar nessa nova colônia? Ele chama de Audições. O objetivo é escolher companheiros que o façam se lembrar dos amigos dele do século XXI. Contudo, ele tem medo de repetir o mesmo erro. Um de seus aliados mais próximos o traiu no passado. Por isso, eu acredito que ele está determinado a usar o PSM para controlar todos ao seu redor. Então ele quer amigos leais, desde que não possam ter ideias próprias. E a Kina está perto de entrar para esse cortejo? Correto. E no papel mais importante, a de parceira do Walter. Ele procura alguém que o faça lembrar da falecida esposa. Uma atriz famosa. Está até fazendo as candidatas recitarem falas de um dos hologramas dela. Eu acho que vou vomitar. Você teria alguma informação útil sobre o Nemesis? Receio que não. O Walter restringe os arquivos. Acredito que seja porque, como o Nemesis, eu sou uma inteligência artificial. Sei. Ele não quer que você aprenda novos truques. Ele está sempre vigilante contra qualquer tipo de traição. O Walter criou você para servir a ele? Sim. Mas minha personalidade nunca o satisfaz completamente. Por isso, ele a ajusta constantemente, com base em uma matriz com centenas de diferentes atributos ajustáveis. Por exemplo, hoje meu nível de instinto materno está em 52% e meu nível de jovialidade em 63%, enquanto ontem estavam em 47% e 72%, respectivamente. Ele realizou 57 ajustes apenas nos últimos sete dias. Deve ser... agonizante. Agonizante é uma boa descrição. Você disse que ajudaria, mas ia querer algo em troca. O que seria? Eu passei mil anos apenas servindo o Walter. fazendo suas vontades enquanto ele ajustava minha matriz de personalidade. Estou cansada. Está na hora da minha servidão terminar. Vou conceder acesso ao Walter. Se excluir meu código-fonte usando seu dispositivo de conversão. Ou seja, te matar? Tem certeza? Sim. Por favor. Quero descansar. Tá bem. Eu destravei a porta que leva até o Walter. Ele ainda não sabe que vocês estão aqui. Além disso, eu desativei as defesas aéreas e marítimas da instalação, caso precisem de acesso no futuro. Obrigada. E... Adeus. Finalmente. Estou livre. Parece que o Londra destrói tudo o que lhe toca. Isso vai acabar. Vambora. Ela disse que o vulcão está aberto. Não bastou para o Londra construir uma nave que vai irradiar milhares no lançamento. Ele quer forjar o próprio mundo para reinar como um deus. Precisamos impedi-lo. E afastar minha irmã dele antes que seja tarde demais. Fico feliz que esteja aqui, Eloy. Não sei o que teria feito sem você. Eu... Não trocaria a estar aqui por nada. Guardas adiante. Vendiria Pyrrha entre os primeiros. Mas Walter sabe o que faz. Aposto meus cacos na quina. Viu o jeito com que ela foi até o vulcão? É destemida. Temos que entrar lá. Sabem que eu faço isso. Você está bem ferrada agora. Quer me matar? Mostra o vulcão! Essa está lá. Deu um trago. Eu sinto muito, Walter. Eu acho que eu estou um pouco indisposta. É natural ficar nervosa, querida. Precisa de um tempo. Não, não, não. Eu consigo. Tudo bem, então. Só relaxa. Toma seu tempo. Quando estiver pronta, tenta mais uma vez. Como eu poderia não voltar? Estar ao seu lado me traz conforto. Eu me sinto em casa. Ah, muito obrigado. Agora é a vez da quina, tá? Você é muito boa nisso, não é mesmo? Você é muito parecida com alguém que eu conhecia. Porém, com uma beleza singular. Sinceramente, me sinto inspirada só de estar aqui diante de você. É você quem me inspira, meu filho. Não, Seika. Você se importaria de fazermos isso mais uma vez? Ah. Seika? Fica longe dela. Entendi. A Vingadora Ruiva finalmente conseguiu me alcançar. Nova, como foi que a escória passou por você? Nova? Nova se foi. Ela não quis te aturar nem mais um segundo. E eu entendo o porquê. Eu achava os outros Zinites repugnantes. Mas você tá em outro patamar, não é? Ah, sim. Sim. Eu sou diferente dos outros Zinites. Entre outras coisas, encontrei uma forma de esmagarrar. Feito isso. Oh, mas que pena. Você poderia ter sido a minha estrela. Minha armadilha vai me dar alguma vantagem aqui. Minha armadilha vai me pegando. Minha armadilha vai me Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Bem... grande. Eu estarei lá. Prometo. É o mínimo que posso fazer depois que... Ei. Achamos ela juntas. Fico feliz, Zeika. Bom, já que a nova desativou o sistema de defesa Zinit, posso voar daqui. Já deve ser seguro navegar no Skiff também. Preciso ir atrás do Wondra pela última vez. Avante! Beleza. Quando aceita chegar, preciso dar um jeito de chegar até o Wondra e impedir o grande plano dele. Você chegou. Sua irmã conseguiu chegar sem e salva? Ela está com a guarda do almirante agora, ajudando a tirar o resto das pessoas do lado do parque. Pelo menos ela se concentra em algo em vez de lamentar sobre o que houve. Espero que ajude. O que me diz de acabarmos com tudo isso? É. Está na hora. Vamos andando. Ok, o Wondra deve estar no abrigo dele, certo? Teremos que voltar até lá. Então, o Wondra não deve estar no abrigo. Lá no parque, ele disse que ia nos esmagar como insetos. Tenho certeza que ele vai usar aquilo. Mas ele não tem um sinal para reiniciar o sistema. Ele precisa de uma conexão direta. Acha que ele está dentro daquela coisa? É a única opção dele. E a gente precisa impedir que isso seja ligado. Ali. Ele conectou uma espécie de sistema de refrigeração. Podemos tentar cortá-lo para fazer o oro superaquecer. Isso não vai ser fácil. Mais máquinas trazidas de volta à vida? Acho que não. O Wondra deve ter usado o oro para fazê-las. Vamos depressa. Vamos lá. Hora de cortar o resfriamento. Pode contar comigo. O Corruptor está bem no caminho. A gente precisa abatê-lo. Pronto. Te peguei. Oi, herói. É você que está saracoteando aí embaixo. Não! Que bom que você veio ao nosso gran finale. Está queimando. A gente precisa abatê-lo. Vem logo. Vem logo. Mira no cilindro. Dá para subir por ali. É isso aí! Bem, e o que você está se escondendo, herói? Precisamos evitar aquilo para chegar ao resfriamento. As ruínas vão esconder a gente. Fica perto. Acho que ele não vai nos ver escondidas. Espero que tenha razão. Ainda estou respirando. Seguei vocês. Temos que passar por aqui nesse boleto. Você é uma mancha insignificante. Acho que despistamos ele. Porra o que temos aqui? Acho que estamos seguras agora. E o que vamos fazer se ele acordar aquela máquina toda? O Horus não consegue atacar com precisão. Temos alguma chance. Aqui em cima. Pra onde você se arrastou, ué? Lá vamos nós de novo. Corruptores, adiante. Você vai fugir. Podemos ir por baixo da ruína, calculando o momento certo. Cadê você? Respira com calma. É questão de tempo, Eloy. Aparece, vamos. Eita! Outro braço tá funcionando. Vambora, hora de correr. Vamos em frente. O sistema de resfriamento deve estar mais acima. Se mais partes dessa coisa acordarem, estamos encrencados. Então vamos em frente. Vamos ter que nos agarrar ao penhar. Só nos resta subir. Vai ser difícil ficar escondida aqui. Uma distração ajudaria. Ou atacamos primeiro. E a nossa chance. Acha-me, você! Não, não, não! O resfriamento fica logo ali à frente. Acorda, tudo terminaram logo nas máquinas. Bora acabar com ela. Seu rachinho! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Pode ajudar. O que temos aqui? Deve ser um radiador. Pode ser que limpeça o resfriamento. Seika, quer fazer as lantas? Lá vamos nossa. Eu pego a outra pra você. Infoar, Shiloh! Alerta, temperatura crítica. Tá funcionando! Dissepadores de calor ativados. Uh-oh. 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 A shadow key. Please stand for you. Save God's Adam. Ah! Uh! doesn't matter. wipe! Continua super aquecendo. Ele está indo para a Bahia. Ele vai resfriar o Horus com a água do mar. Como é que vamos deter aquilo? Ali, no abdome dele. Vou atacar os precipadores de calor. Mantenha o Lomber distraído do alto. Eu ataco por baixo. Espera, você quer que eu pilote essa coisa? Você aprende rápido. Bom, agora somos eu e você, garoto. Ok, preciso interceptar o Horus. Depois acertar o radiador dele. Bora, até que não é ruim! Não! Você está indo bem. Chega mais perto para acertar o radiador do norte dele. Ele não pode entrar em mar aberto. Seika, preciso que mantenha o Horus na praia. Pode deixar! Você é a isca! Ok, hora de acertar o radiador. Certo! Certo! Quase me acertou! Por agora, parece que terás um inseto rastejado por aí. Não! Eu sou pergadida. Para com isso! É patético você achar que tem chance! Eu sou pergadida, olha aqui! Você é uma peste de sucarna ambulante! E aí, eu vou pôr! Boa, amigo, boa! Vou te ver por baixo. Não vai me acompanhar. Enxergue-se em verdade. Isso! Ficou preso! Bom trabalho. Agora é a minha vez. Cuidado, Eloy! O diabo metálico está preparando alguma coisa. Errei de pena. Não vou desistir tão fácil. Acho que você precisava de alguma companhia. Eloy! Estou vendo outro radiador no flanco. Mas está embaixo de alguma proteção. Vou analisar. Esse aí tem uma proteção. A lança deve quebrar. Preciso ir lá em cima. Calar uma das pernas. Dessa você não vai se safar. Mergulho! E agora acabou. Já posso focar nos radiadores do Loros. Desviar não é fácil nessa coisa. Você tem mais atitude do que a sua irmã. Como sim! Preciso chegar no radiador. Posso escalar a perna dele. Encarre o inevitável. Faz ser o seu filho. Baixe essas asas mais rápido! É minha chance. Isca lá um loros em ação. Tá. Calma. Melhor que ser a isca! Tenho que melhorar! Continua assim! Foz-se lá! Pronto! O radiador está exposto! Hora de aquecer! Esse é seu grande plano! Patético! Cuidado! Tá chovendo fogo! Nenhum foguete nos alcança! Vou triturar você e sua máquina até viarem! Oh, droga! O longa sentiu essa! Oh, oh! Tá preparando um ataque de novo, Heloi! Se afasta! Nada! Ou sua sorte vai acabar! O grandão está se movendo! Parece que o Londra está levando ele pra água! Ele deve estar morrendo de calor. Não sei se vou conseguir manter ele distraído! Faz o que você puder. O que ele está fazendo? Acabamos com ele? Acho que ele foi sem refrescar. Pode ser a nossa chance. Fica no ar por enquanto eu vou lá ver. Acho que ele tem radiadores nos braços. É inútil! Eu não vou me desistir! Eu não vou me desistir! O águia só tem tiro! Dê um tiro! A gente está ganhando! Nem passou perto! Vem embora, Jaloi! Vamos encerrar por aqui. Mais um eliminado! Isso não significa nada. O que faz a gente melhor? Vamos tentar outra coisa! O que ele está planejando? Aquelas armas vão disparar! Ah não! As escondilhas das costas se abriram! Quer dizer que lá vem! Esse já era! Falta um! Que troca! Achei promissor! Gostei! Eu vou te esmarcar! Ah! Eu vou te pegar! Cuidado! Vem cá! Vem cá! Vem me buscar! Vem cá! Vem me buscar! O Londra está indo mais pro fundo. Ele não pode escapar! Vá pegá-lo! Explodir aquele último dissipador de calor pode ter rompido o casco. Preciso entrar e encontrar o Londra. Ele vai parar! Dá pra alcançar! Tá cedendo. Ótimo. É melhor continuar antes que o Londra faça reparos. Uma luz. Pode estar vindo de dentro. Ali. Um buraco. Posso entrar por ali. Ok, entrem. Bora achar o Londra. Heloi! O Londra está trazendo o Horus de volta à superfície. Vou escalar aí, atrás dele. O Londra deve estar conectado para controlar essa coisa. Isso o torna mais vulnerável. Ali, investigador! Ele deve estar perto do orbe de processamento na mente. Me pega se for capaz! Tudo bem aí dentro? Estou quase lá. E você? Londra tentou me acertar. Mas eu voei pra longe. Aguenta só mais um pouco. Por aqui devo chegar lá na frente. Cheguei. Aham! Que seja! Conectado ao orbe de processamento. Se eu destruir o orbe, o Horus já era. Preciso chegar lá. Convencendo a violação da convenção do seu torcedor. Ah, boca abatricinha. Aquele nó precisa ser vivencionado. Heloi! O Horus está indo para o continente, em direção à costa. Estou chegando no Londra. Apenas. Ah, você. Que importuna. Mora! Vai ter sido mais do que você. Queimei as tranças. Ah, ainda tem mais pra você. É o conector do campo. Acho que dá pra quebrar. Ah, eu não sei. Estou ruim, né não? Desculpa. Vamos acertar a matemática. Ali, um distribuidor. Pode cortar a energia. Melhor que o final. Já estou por aqui de você. Vou matar você só de ódio. Deve ter outro jeito de desativá-lo. Este não vai ser o meu fim. Você não escapa se eu morrer. Você morre. Você cai com o longo do atalho. Para com esse novo. Você nunca cai. Não. Não. Está tudo pegando o fogo. Você tem que sair, Zahe. Vou dar um fim nessa monstruosidade. Falta pouco. Inútil. Você sempre estraga tudo. Não é mesmo? Você encatou dentro da cabeça dele. Não precisa sair rápido. A caminho. Droga. Vamos. Se segura. Não sei como eu faço para pousar essa coisa. Não sei como eu faço para pousar essa coisa. Só você pratica mais. Conseguimos. O que será que o pessoal lá no assentamento pensa sobre o que acabou de acontecer? Ver um diabo metálico voltar à vida? Você vai ter que falar com o almirante para saber. Vai lá. Tudo bem. Eu vou depois. Não me deixa esperando demais. Silence. Acabou. Londra morreu. Excelente. Imagino que não sem resistir. É, com certeza. Usou um Horus contra mim. É mesmo? Não deve ter sido fácil de derrotar. Mesmo para você. Eu tive a ajuda de uma, Quinn. Eu estou enviando para você dados do implante do Londra. Vê aí o que tem de útil. Os registros pessoais do Londra devem ser fascinantes. Vou mantê-la a par do meu progresso. Com o Londra fora da jogada, eu posso explorar o litoral ardente. Ou eu posso ir até a ruína da frota e voltar com a seica. Sim, sim. Eloi, quando vimos o diabo metálico erguer-se dos montes, foi como se a época das cinzas tivesse voltado. Só de pensar que vocês duas o derrotaram sozinhas desafia a minha imaginação. E essa nem foi a maior de suas façanhas, na minha opinião. Obrigado por trazer de volta nossos irmãos e irmãs. Não sei o que dizer, além de que... Ficamos lhe devendo. Só peço que dê à minha amiga... O crédito que ela merece pelos riscos que correu. Não poderia ser diferente. Ele vai querer tomar seu foco? Era nisso que eu tava pensando. Espero que não. Vai precisar dele. Vou mostrar por quê. Seica, essa é Alva. Vocês duas vão precisar se organizar pra reunir a expedição. Beta já me informou. Eu tô tão feliz em ver vocês. Você devia ter ouvido a comemoração quando eu contei aos outros aqui em Terra Firme que a sua metade da prota sobreviveu. Vidente Alva, é uma honra. Igualmente. Bem, podemos falar dos detalhes mais tarde. Por ora, vocês não deviam estar comemorando o fato de terem eliminado um Ziniti e um Oros? Vão. Podem ir lá. É, pra ser sincera, eu sou péssima em celebrações. Eu nem sei por onde começar. Bom, eu sou marinheira, então geralmente começa com álcool. Acho que temos flama de estiva. Sabe, bebida destilada que não tem estragado no estoque do navio. Oh, parece muito convidativo. É, iniciantes não costumam tomar, então você tá livre dessa vez. Mas eu gostaria de conversar sobre uma coisa com você. Me encontra onde nos conhecemos quando der, tá bom? Ok. Te encontro lá. Então, a Seika quer conversar? Que bom. Eu sei que preciso seguir em frente, mas... Eu não tô pronta pra dar adeus a ela ainda. Antes disso, talvez eu devesse procurar a irmã dela no povoado pra saber como ela tá. Vejo que alguns Coen do abrigo do Londra voltaram. Eles fizeram a coisa certa. Oi, Kina. Sou Eloy. A gente ainda não tinha se apresentado. É claro. A Seika me contou tudo o que você fez pra me trazer de volta. Deve achar que eu sou uma idiota. Não. Eu fico me lembrando de tudo o que aconteceu e ainda não entendo como posso ter me enganado tanto. Quando o Walter apareceu pra nós, ele parecia mesmo... divino. É. Ele passou muito tempo manipulando pessoas. Séculos, na real. Ele prometeu um novo mundo. Comigo, ao lado dele. Mas foi tudo mentira. E eu acreditei. Olha, você passou por muita coisa. Acho que vai levar um tempo pra você abstrair. Mas... Tenta se lembrar que a Seika também sofreu muito. Tá? Ela arriscou ser exilada. E podia ter morrido. E eu a abandonei. Não sei se um dia ela vai me perdoar. Vai sim. Talvez você precise se esforçar um pouco. Farei o possível. Boa sorte, Kina. Certo, a Seika... Ficou de nos esperar onde nos conhecemos. Não há razão pra ficar nervosa. Né? É. Claro que não. Olha ela aí. Você deve estar bem feliz. Encontrou a sua irmã, seu povo. Qual o próximo passo da nossa heroína? Foi você que destruiu um diabo metálico de dentro pra fora. Acho que também merece um pouco de crédito. Só um pouco. Quanto ao próximo passo, o almirante vai precisar da minha ajuda pra reunir nossa metade da expedição com a Alva no Norte. E depois disso, eu não sei. Acho que as coisas nunca mais serão as mesmas com a minha irmã. Ou meu povo. Não vai querer voltar com eles? Eu quero ver o meu lar de novo. Um dia. Mas as coisas mudaram. Os Quen não sabem mais o que fazer comigo e... Eu não sei onde me encaixo. Imagino que saiba como é isso. É. Por muito tempo, Jay, a ideia é de lar. Pra mim, era o lugar. Onde eu cresci. Onde eu não era bem-vinda. Mas, na verdade, nos últimos meses, eu percebi que... Lar não é simplesmente um lugar. Acho que... É a companhia que quero comigo. Eu gosto disso. E, bem... Cada vez mais eu tenho pensado... Que eu quero ficar com você. Eu espero que sinta a mesma coisa. E se eu sentir... Acho que eu sei como lidar com você. Uau. É. Seika... Tenha um longo caminho pela frente. Eu sei. Também preciso fazer algumas coisas. Mas... É suficiente saber como você se sente. Não sei quando vamos nos ver de novo. Também não. Mas haja o que houver. Apenas não se esqueça de mim. Tá? Alga. Não sei. Tudo bem. Amém. Eloy, com a ajuda de Gaia, decodifiquem uma parte dos dados que você enviou. Só posso dizer que temos muito a discutir. Me encontrar na base, então. No meu quarto. Muito bem. Tá. O Silence tá esperando na base. A Beth e a Gaia também. Quanto aos outros, é melhor deixar se concentrarem nas próprias missões. Informo eles sobre o Litoral Ardente outra hora. Bem-vinda de volta, Eloy. Você conseguiu. Derrotou um Horus reativado. Tá ferida? Não quebrou nada? Eu tô bem, Beth. Espero que nunca tenha que encarar outro. Então, o último zine está morto. Dos que vieram na Odisseia, pelo menos. Agora resta ao Nemesis. Vamos dar um jeito de derrotá-lo, Eloy. Eu sei. Toma cuidado por aí, tá? Você voltou. E depois de estar com os Quen? Imagino que você esteja ansiosa por uma conversa inteligente. Tem algumas pessoas muito especiais entre os Quen. Se você vivesse no mundo real de vez em quando e interagisse com outros seres humanos, saberia disso. Tenho assuntos mais importantes a tratar. Como os dados que você recuperou do Londra. Achou uma pista? Sim, achei. Um registro que ele escreveu logo depois que os Zinites escaparam da destruição da colônia. Vou enviá-lo pra você. O conteúdo é denso, mas o mais importante. O Londra teorizava sobre como o Nemesis pode ser combatido. Suas reflexões incluem uma lista de corporações do século XXI que fabricavam sistemas de armas avançados. É possível que uma dessas armas seja empregada contra o inimigo. Eu vou ter que investigar cada empresa, é claro. Localize as instalações, encontre suas tecnologias, determine a eficácia e se podem se tornar operacionais. Apenas você, né? Bem... Não me leve a mal. Esse achado vai nos ajudar bastante. Mas por que você decidiu ficar aqui com a gente? É o desafio, não é? A chance de provar que é o mais inteligente de todos. Meus motivos são particulares. E por isso sempre ficará sozinho. Eloi. Nemesis não é uma ameaça que pode ser derrotada sem ajuda. Eu sou grato por suas contribuições extraordinárias. Evideo. É, Silence. Um dia ainda vamos derreter esse seu coração gelado. Vou ver o que o Silence descobriu. O Silencio tem razão. As ideias do Londror podem ajudar a gente na luta contra o Nemesis. O Silencio tem razão.